E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Braseiro, e este é o Audio História na Web 3.0. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os bandeirantes, né? Quem eram, como surgiram, o que faziam, qual foi a consequência da presença deles na história do Brasil, certo? Espero que vocês possam deixar o likezinho do vídeo, eu agradeço, muito importante, dá aquela força. Quem puder se inscrever no canal, se inscreva. Vamos tentar bater 3 mil, 4 mil e assim por diante, o canal crescendo devagarinho, devagarinho. Passinho de formiga, mas o importante é que vai alcançando muita gente. Quem puder também passar no Retrogames BR 3.0, meu canal de gameplays, tutoriais e zoeira, passem lá, recomendo. Já falei demais e bora pra vinheta. Primeiro, o que eram os bandeirantes? Os bandeirantes, eles eram os responsáveis por incursões na mata, né? Qual era o principal objetivo dessas incursões? Capturar índios para a frente de escravização, ou seja, eles tinham que dominar as matas de determinada região, descobrir localizações das aldeias e assim capturando os índios para trabalhos forçados. Consequentemente, eles acabavam descobrindo locais para extração de metais preciosos, pedras preciosas, e assim expandindo as fronteiras daquele Brasil ainda tão desconhecido. Legal! Bem louco! Como já dito, o principal objetivo era capturar os índios para a escravização. O domínio da região, o domínio geográfico era importante. Sendo eles descendentes dos próprios índios, eles tinham uma aptidão, eles tinham uma noção da mata ali em si. Mas um dos fatores que ajudava ele na captura dos indígenas para a escravização era exatamente o fato de, desde o Brasil, a descoberta do Brasil, os portugueses se aliam com tribos rivais de outros indígenas para a fim de capturar. Só que sempre acaba sobrando também para o aliado do português. Então, essa técnica do inimigo, do meu inimigo, do meu amigo, funcionava só para os portugueses. Que merda, hein? Daí temos o papel de conflito entre um outro personagem do contexto daquele Brasil, que são os jesuítas. Os jesuítas eram partidos da igreja católica, eles estavam lá para aculturar os índios. Ou seja, o índio aculturado falava português, o índio estava aprendendo sobre o Deus católico. Esse aí não podia ser escravizado. Ele estava se convertendo para a igreja dominante. Isso era um problema, um complicador para os bandeirantes. Então, o que acontecia? Não sei. Eles provocavam guerras justas, que eram guerras entre os próprios índios, para assim ajudar determinada tribo a capturar esses índios e assim viravam escravos, escravos, prisioneiros de guerra. Ou seja, era o jeitinho brasileiro que já começava a funcionar desde aquela época. É verdade. Os bandeirantes tinham estratégias bem definidas. Eles não queriam eliminar o inimigo, eles queriam ter uma vitória. Eles não queriam eliminar os índios. Eles queriam subjulgar os índios. Ter uma vitória num enfrentamento. Qual era a tática? Cercar o local dos índios. Como eu disse, o conhecimento geográfico ajudou muito. Ameaçar, né? Começar a trocar tiro. Depois queimar todo o entorno e reduzindo o local protegido dos índios. Assim, o que sobrasse era escravizado. Que merda, hein? Muitos índios acabavam mortos no processo. Muitos e muitos mesmo. E o restante era escravizado. Isso dava muito dinheiro para os bandeirantes. E temos duas expressões no que tange a escravos que os bandeirantes usavam. Os negros da terra eram os índios e os negros da Guiné. Guiné da África eram os negros africanos. Se é que dá para chamar de contribuição todo o ataque, todo o objetivo, todo o expansionismo dos bandeirantes. Ocupação de regiões mais distantes do litoral. Introduzindo o gado no Nordeste. A cultura do gado, a produção do gado no Nordeste. E a fundação do povoado de São Paulo. Piratininga, que era a capitania de São Vicente. A expansão das fronteiras foi aquela grande contribuição, se é que podemos chamar assim, dos bandeirantes. Se vocês repararem bem no mapa, temos aquela linha do tratado de Tordesilhas. A partir dali os bandeirantes começaram a se expandir fora dos domínios portugueses. Assim, dentro dos domínios do Brasil espanhol, da América espanhola. E consequentemente aquilo acabou sendo parte, em tornozida, do Brasil quando tivemos a União Ibérica. Mas os estados do Mato Grosso, Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Todas essas fronteiras foram sendo conquistadas e exploradas pelos bandeirantes. Hum, é mesmo! Dentro desse problema, dessas tretas causadas pelos bandeirantes, em 1680, Portugal funda a nova colônia do Santíssimo Sacramento. Hoje, conhecido como Uruguai, em resposta, a Espanha, que não curtiu muito, ataca o Brasil, gerando uma série de conflitos. Para resolver essa treta, porque ali ninguém estava afim de guerra, o pessoal queria conquistar tudo. Em 1750, temos o Tratado de Madri. A colônia do Santíssimo Sacramento passa para o domínio espanhol. Portugal garante as posses da Amazônia e dos sete povos das missões, também aqui conhecido como nosso Rio Grande do Sul. Então, as fronteiras começam a tomar forma mais atual. A Amazônia passa a ser portuguesa, do Brasil, e o Rio Grande do Sul passa a formar aquele estado no extremo sul do Brasil, do jeito que a gente está configurado mais ou menos hoje. Como parte do tratado, os religiosos espanhóis das missões e os índios guaranias deviam todos atravessar para o lado espanhol, assim, esvaziando os sete povos das missões. Só que o problema dessa proposta é que eram mais de 30 mil índios e 70 mil cabeças de gato que deveriam ir para o lado espanhol. Os índios não curtiram muito a ideia. Se recusaram a se rebelar e se juntaram à figura do Sepete Araju, tido ainda na história gaúcha como um dos grandes heróis indígenas do folclore do Rio Grande do Sul. Dentro dessas guerras guaranísticas, que perdurou de 1753 a 1756, tivemos dezenas de milhares de mortes de índios. Claro, eles eram os pontas de lança, eles estavam ali. E isso motivou o decreto português, que exigia a expulsão dos jesuítas no Brasil. Claro, os jesuítas estavam ali para cuidar dos índios, aculturá-los, tê-los à sua guarda, e isso a coroa portuguesa nunca curtiu muito. Em 1777, como consequência de toda essa treta guaranística, tivemos a anulação do Tratado de Madri e o novo tratado, o Tratado dos Badajoz, que organizou os sete povos da missão como domínio lusitano, ou seja, português, e a colônia e o sacramento ao controle dos espanhóis. Só foi uma organizadinha geográfica, mas a treta, a princípio, estava resolvida. Que bom! Dentre os principais nomes da busca de ouro no Brasil, a gente tem Borba Gato e Fernão Dias Paz. Borba Gato até tem uma estátua espalhada lá pela região de São Paulo, porque os bandeirantes, para os paulistas, são como heróis. Oh, os bandeirantes eram heróis, esbravadores. Na verdade, eles sacaneavam os índios e escravizavam geral. Encontraram muito ouro, metais preciosos, e expandiram as fronteiras ao longo das Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Bahia. Toda essa treta dos bandeirantes em busca dos metais preciosos, e depois localizando-os, deram início à corrida do ouro, que ficou muito evidente nas Minas Gerais. O sertanismo de contrato, o que ele representa? Não sei. Hoje em dia seria um miliciano. O governo e alguns proprietários contratam alguns bandeirantes para destruir os quilombos, que os negros que fugiam das fazendas se agrupavam em quilombos para se organizar no movimento contra a escravidão. E os grupos indígenas, aldeias, enfim, que estavam fazendo uma resistência, os bandeirantes eram contratados, tal qual milicianos, gangues, enfim, iam lá e destruíam geral para a alegria do governo geral. E um dos fatos mais famosos foi em 1695, Domingos Jorge Velho chega no quilombo dos Palmares para assim eliminar a ameaça do exumir dos Palmares. Daí fica aquele questionamento final, as bandeirantes são heróis ou não? A historiografia paulista retrata eles como grandes heróis, romantizando toda a exploração que eles fizeram, todo o derramamento de sangue causado pela captura dos índios, as aventuras ao desbravar o Brasil desconhecido, o Brasil selvagem, conhecer novas fronteiras, descobrir metais preciosos e ressaltar a superioridade paulista perante todo o resto do Brasil. E você, ainda considera os bandeirantes heróis? Pessoal, esse aqui foi nosso vídeozinho tiro curto falando dos bandeirantes. Se você curtiu, deixa o likezinho no vídeo, muito importante, dá aquela força. Se você não curtiu, quer dar o dislike? Não, tem problema, mete o dislike, mas explica por quê. Eu não gostei do jeito que você falou, ficou meio estranho, eu não entendi, você fala muito gozado, tu tá gripado que eu sei. Assim fala e se explica o motivo do ponto negativo, certo? Espero que vocês tenham curtido, curtiram, muito obrigado. Não curtiu? Muito obrigado também por ter acompanhado até aqui. Já falei demais? Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri